bom meus amigos minhas amigas chegou a semana do jogo mais importante do Bahia no ano de 2024, pelo menos até o momento talvez o jogo de volta seja mais importante ainda talvez se a gente passar de fase a semifinal seja mais importante talvez se a gente chegar à final meu Deus do céu, por favor vai ser evidentemente mais importante ainda mas eu sei que toda torcedora tricolor está muito ansioso para essa partida mesmo com um jogo importante nesse último domingo contra a equipe do Botafogo, muito do que eu via lá no estádio, nos arredores nas redes sociais e aqui nos comentários eram torcedores pensando na quarta-feira torcedores pensando na decisão das quartas de final da Copa do Brasil por si só já é um jogo absurdamente grande, de duas equipes desqualificadas, de duas equipes que estão dentro do G6 e duas equipes que têm a sua tradição e existem vários outros ingredientes que acabam agregando a essa partida o jogo do primeiro turno do brasileiro em que o Bahia foi superior em maior parte do confronto mas não conseguiu vencer o Flamengo fez um gol no finalzinho conseguindo levar os três pontos tem um outro ingrediente que é Everton Ribeiro jogador histórico para o Flamengo sete anos de clube muito simbolismo representatividade ídolo para todo flamenguista hoje sendo uma peça crucial para o Esporte Clube Bahia defendendo a ideia de resistência contra o eixo quando foi contratado e tudo mais e acendendo uma rivalidade que já aconteceu em outros anos em outras oportunidades um outro aspecto muito importante são os desfalques provenientes das disputas de outras competições o Flamengo além de assim como o Bahia jogar a Copa do Brasil e o Brasileiro tem também a Libertadores pela frente e se classificou na última semana com muito suor muito sofrimento e muita tensão diante do primo parceiro primo adotivo se dá para dizer assim já que é parceiro do Grupo City Bolívar o Flamengo perdeu inclusive lá na Bolívia contra o Bolívar e contra a Altitude e sofreu bastante passou um perrengue absurdo e neste perrengue um cara se destacou e se destacou muito Rossi o goleiro flamenguista e o grande destaque do último jogo do Bahia que aconteceu diante do Botafogo também foi o goleiro John que sempre se destaca contra o Bahia seja no Botafogo ou no Internacional é impressionante se destacou mais uma vez fez a sua partida de maior destaque contra o Bahia a reta final do jogo contra o Botafogo foi extraordinária para John ele ganhou o troféu de melhor em campo Betano e tudo mais com todos os bélitos então essa outra competição mexe com a confiança tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo porque como eu falei o Flamengo perdeu para o Bolívar e teve a sua classificação ameaçada contra uma equipe que tem as suas deficiências mais acentuadas em comparação às equipes brasileiras mas tem a altitude a seu favor e um outro fator importante dentro desse ingrediente de outras competições são os desfalques que o Flamengo está enfrentando o Bahia tem alguns problemas Biel, Ademir que pode ser uma novidade a gente vai falar sobre isso mas voltou já a Resende a gente tem o nosso time titular ali bonitinho ninguém com problema físico nem nada do tipo a gente sabe até escalar o nosso time ali do 1 ao 11 Marcos Lips Santiago Arras Gabriel Xavier Canu Juba Alexandre Jean Lucas Everton Ribeiro Cauli Everaldo Itaciano e tem peças do banco que tem contribuído quando entra o Ratão e Lúcio Rodrigues não temos opções absurdas como o Flamengo tem mas essas opções não estão sendo suficientes para o Flamengo tendo em vista o volume de lesões de atletas que são titulares da equipe só que o Flamengo tem bala na agulha tem a gente tem que admitir coragem e tem se movimentado no mercado justamente para poder suprir as carências não só pensando no jogo de volta principalmente contra a gente contra o Bahia lá no dia 12 depois da FIFA mas pensando também na Libertadores com certeza então o Flamengo está se movimentando muito e de maneira muito robusta e isso pode também ser determinante para a construção desta classificação que se Deus quiser vai para o Bahia vamos falar sobre isso trazer um panorama do lado de lá trazer um panorama do lado de cá e trazer toda a expectativa para esse primeiro confronto que acontece na quarta-feira deixe seu like e bora que bora para mais conteúdo aqui no canal fala nação tricolor ligada no sou mais Bahia tudo beleza barbaço na área estou aqui para começar mais um vídeo dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Bahia e do Flamengo nesse caso para você torcedor do Bahia ficar completamente inteirado acerca desse confronto chegou deixa o like se inscreve ativa o sino no mínimo 3 conteúdos por dia e claro compartilha com geral para dar aquela moral muito importante para a gente vou começar falando de Michael Michael fez gol diante do Bragantino nessa sua reestreia pelo Flamengo depois de passar um período lá no Raul e Lau voltou para o Brasil voltou para o time com o qual ele se identificou que foi o Flamengo voltou com um salário robusto e também com a característica de protagonismo já que vários jogadores acabaram se lesionando e na sua reestreia já fez gol só que na sua reestreia também saiu mancando e sem sombra de dúvidas ele era ali uma peça uma esperança torcedor do Flamengo no jogo contra o Bahia e pode vir a ficar de fora não tem nada absolutamente nada garantido por conta disso daí Luiz Henrique por exemplo saiu lesionado contra o Palmeiras foi convocado para a seleção brasileira a gente até imaginava que ele pudesse não jogar contra o Bahia mas ele jogou e foi muito utilizado olha aí a situação de Michael através do relato do Brown Michael deixou a zona mista do Maracanã mancando esse foi o vídeo publicado pela Raíssa Simplício que estava ali acompanhando cobrindo o jogo entre Flamengo e Bragantino e aí o torcedor do Flamengo caralho meu irmão na hora que mandaram esse link no grupo que eu tenho aqui com uns amigos Flamengo eles falaram porra meu irmão pelo amor de Deus a gente não aguenta mais realmente esse negócio de lesão para o Flamengo está complicado é todo mundo se machucando é Pedro, é Gabigol é Vinha é Everton Cebolinha até o técnico Tite foi parar no DM agora o Michael acabou de chegar meteu o gol porra está mancando a gente não sabe o que foi exatamente pode ter sido só uma pancada ali um susto pelo amor de Deus lembrando que já tem aí jogo quarta enfim meu irmão que loucura tá aí rapaziada essa é a situação pode não ser absolutamente nada mas quando a gente para para analisar o curto espaço de tempo entre a partida de domingo e a partida de quarta começamos a levar em consideração a possibilidade de ausência de um dos jogadores que foram contratados como soluções para os desfalques nosso querido Brown já mencionou inclusive esses desfalques do Flamengo e só esqueci de citar se não se enganar a Rascaeta a Rascaeta também não deve jogar essa é pelo menos a tendência tá agora como eu disse né o Flamengo tem bala na agulha né para poder se movimentar e suprir essas carências Vinha se machucou Ayrton Lucas tem sido titular pela esquerda e tem deixado a desejar inclusive é um ponto fraco do Flamengo para o Bahia ficar esperto o Bahia joga muito pelo seu lado direito ofensivo fazendo aquela triangulação ali com a Bertão Ribeiro Arias e Everaldo e nesse lado esquerdo o Flamengo tem levado muitos gols né principalmente naquelas bolas alçadas nas costas da lateral esquerda Matheus Ponte fez gol assim enfim tivemos alguns episódios assim de gols marcados pelos times adversários gente do Flamengo aí Vinha se machucou já não joga mais esse ano já foi operado inclusive quem eles contratam Alexandro Alexandro foi anunciado oficialmente pelo Flamengo jogador da Juventus seleção brasileira revelado aqui no Brasil pelo Santos chega aí com muita moral na equipe do Flamengo e chega para poder assumir a posição lateral de status mundial aí cara que tem um ótimo nível de jogo e para mim aqui no Brasil vai sobrar dificilmente jogar na quarta-feira tá gente mas pode sim jogar no dia 12 existe essa possibilidade outro destaque de outra movimentação do Flamengo para poder suprir essas inúmeras carências aí que a gente acabou de citar simplesmente Charlie Alcaraz tá o nosso querido Fabrício Romano que trouxe a informação de que Carlos Charlie Alcaraz passará por exames médicos como novo jogador do Flamengo na quarta-feira o exame médico será realizado em Londres e depois ele viajará para o Brasil para assinar contrato de 5 anos vai ser uma contratação robusta o Flamengo vai depositar uma grana aí pelo Alcaraz jogador que chega também com status de titular e ele vem aí para poder assinar na quarta-feira ou seja não vai jogar o primeiro jogo contra o Bahia mas é outro que pode jogar a partida de volta pelo Bahia tá mas o jogador de um excelente nível então tá aí o Flamengo se movimentando o Flamengo contratando pesado para poder suprir essas carências e é o time que quando vê a possibilidade de título e tenta arrancar na reta final para poder se superar e passar por cima das adversidades evidentemente que a gente tem que fazer a nossa parte olhar para o nosso próprio umbigo corrigir o que a gente precisa corrigir melhorar o que a gente precisa melhorar desenvolver em alguns aspectos e tudo mais mas a gente tem que estar atento ao adversário e o adversário tá se reforçando inclusive acho que o Bahia também deveria contratar talvez não nesse nível nem precisa nem possa nesse nível mas precisa se contratar também para poder elevar o nível do além agora existe a possibilidade do retorno de Ademir é um reforço para o banco de reservas querendo ou não um jogador ali que contribui bastante entrando no decorrer dos jogos pode mudar inclusive o cenário da partida ele foi liberado no último jogo por conta do nascimento da sua filha ficou de fora da partida contra o Botafogo camisa 7 treinou apenas duas vezes na última semana devido a vinda da herdeira segundo o Rogério Senne o atacante deve ficar disponível no duelo diante do Flamengo então está aí Ademir pode ser uma opção Biel também pode nada certo mas pode e Rezende já foi relacionado para o último jogo então a gente passa a ter mais alternativas mais opções Lúcio e Ratão tentaram bem nos jogos entraram bem inclusive nessa última partida vamos ver como é que o Bahia vai para esse jogo então esse é o panorama geral no dia do jogo a gente faz aquele resumo ali como o primeiro vídeo trazendo para você novas informações já definições um pouco mais concretas e tudo mais mas esse é o panorama tá? situação de Michael ameaçado podendo ficar de fora mas nada garantido ainda e o Flamengo se reforçando não devemos ter esses reforços para esse jogo de ida mas devemos ter para o jogo de volta e no Bahia a Demi deve voltar a ficar à disposição gente é isso se gostou deixe seu like se inscreve ative o sino e compartilhe um abraço um beijo no coração até a próxima eu sou mais Bahia eu sou o maior do Nordeste e você? e aí Obrigado.